documentos da aeronáutica sobre UFOs. Para quem não sabe, e o senador bem lembrou, já foram liberados pelo governo brasileiro, pela Força Aérea Brasileira, 20 mil páginas de documentos que estão à disposição dos senhores no Arquivo Nacional aqui em Brasília. Agora tem que marcar a hora para ir vê-los, porque, segundo os funcionários do Arquivo Nacional, é a sessão dos documentos mais procurada de todas. Bem, a história dos UFOs no Brasil tem início em 1500, com a chegada de Pedro Álvares Cabral. Ele já encontrou índios que descreviam bolas de luzes anômalas que os perseguiam, que eles chamavam de curupiras ou boitatá. Depois, nós tivemos, como bem lembrou o senador, que a ufologia teve início no dia 24 de junho de 1947. Um mês depois, nós tivemos o primeiro contato imediato com um ser extraterrestre, que aconteceu em Pitanga, no Paraná. Isso é uma coisa de grande importância. E a primeira abdução, que é a levada de pessoas para dentro da nave, e vocês vão assistir uma palestra de um colega meu, o Tony Najar, sobre esse assunto. A primeira abdução aconteceu no Brasil. Então, o Brasil é pioneiro em tudo. Inclusive, nós, em virtude desse pioneirismo, nós iniciamos, em 2004, a Comissão Brasileira de Ufólogos e a revista UFO, a campanha UFOs Liberdade de Informação Já. Foi ela que levou a abertura de 20 mil páginas de documentos antes secretos da aeronáutica, que já não são mais. Nós nos aproveitamos para isso da Lei de Liberdade de Informação, a LAI, de 2011, que permitiu que a gente pudesse ter acesso a esse material. E nós não queríamos acesso a esse material para nós, ufólogos. Nós queríamos acesso a esse material para a sociedade. É a sociedade que se beneficiou. E os ufólogos são sociedade. Então, nós nos beneficiamos igualmente. Aí, aconteceu que, gradualmente, foram surgindo documentos incontáveis, que podem ser escrutinados por qualquer pessoa no Arquivo Nacional. E essa história toda teve início em 1954, como bem tratou o senador Eduardo Girão, quando o coronel João Adil de Oliveira foi aos Estados Unidos para se informar sobre discos voadores e recebeu dos americanos a forte indicação de não deixar esse assunto se proliferar no Brasil, como eles não queriam que se proliferasse nos Estados Unidos. Mas, como bom brasileiro, o capitão da aeronáutica veio ao Brasil e declarou que o fenômeno UFO real exige atenção e será conduzido com seriedade pelas autoridades brasileiras. Fomos o primeiro país a ter essa responsabilidade. Depois, dois órgãos foram criados para pesquisar discos voadores. Um é o sistema de investigação de objetos aéreos não identificados, que funciona no quarto comando aéreo regional em São Paulo. E o outro, no primeiro comando regional de Belém, a Operação Prato, que são importantíssimos e vão ser tratados aqui com alguma propriedade nesse evento. E nós também temos algo que nenhum outro país do mundo teve, que foi a portaria 551 G3, assinada por ninguém menos do que o brigadeiro Junit Saito, que naquela ocasião era comandante da Força Aérea Brasileira, em que ele determina que todos os documentos ufológicos existentes, espalhados pelas unidades da aeronáutica pelo Brasil afora, fossem concentradas no arquivo nacional, fossem enviadas para o CONDABRA, aqui em Brasília, o Comando Brasileiro de Defesa Aeroespacial, e dali fossem enviados para o arquivo nacional. Isso está em vigor até agora. Não só militares, mas também civis que relatarem a militares. Algum avistamento, esse avistamento vai ser conduzido ao CONDABRA e do CONDABRA vai para o arquivo nacional. Então, imaginem, o número de páginas já deve estar superior a 20 mil, porque toda hora surgem relatos de observações de objetos voadores não identificados no país. Nós, na Comissão Brasileira de Ufólogos, fomos recebidos ineditamente, em 2005, no SINDACTA e no CONDABRA, onde pudemos entregar o Manifesto da Ufologia Brasileira, para apreciação dos nossos militares. E, não só isso, mas também, em 2013, nós fomos convidados pelo Ministro da Defesa, o então Celso Amorim, para comparecermos à Brasília para uma reunião no Ministério de Defesa Brasileiro, para tratar desse assunto. Isso nunca aconteceu em lugar nenhum do mundo, mas aconteceu no Brasil. Militares convidando ufólogos para visitarem as instalações onde são guardados os documentos e poder escrutinar esses documentos, que foram liberados a partir de 2007. Isso graças ao esforço, entre outros, de um ufólogo aqui presente, que é o Fernando Aragão Ramalho, está aí, presente, funcionário público da casa. E esses documentos foram parar no CONDABRA e no Arquivo Nacional, como já havia falado. Em São Paulo, funcionou, desde 1969 até 1972, o 4º Comando Aéreo Regional, o Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados, CIOANI. Observação. Nesse mesmo período, nos Estados Unidos, havia o Projeto Livro Azul, que tinha o objetivo de ridicularizar testemunhas, de desacreditar ufólogos, de perseguir a ufologia. Enquanto no Brasil, os nossos militares, eles não só aceitavam a colaboração dos ufólogos, como eles enalteciam as testemunhas, respeitando-as na sua integridade. Isso é raro. E alguns desses procedimentos foram determinados pelo Coronel Gilberto Zanid Melo, que foi o comandante do Sistema de Objetos Voadores de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados, o CIOANI. O CIOANI tinha uma estrutura que não era exatamente pública e anunciada, mas era uma estrutura que tinha uma transparência. A sociedade podia ter acesso aos documentos, ao organograma, à identificação dos pesquisadores. E publicou dois boletiais sobre o fenômeno UFO em todo o Brasil, inclusive estatísticas e casos pesquisados pelos nossos militares, na mesma maneira como os ufólogos civis fazem. São documentos inúmeros. Você presta atenção, ali tem confidencial, isso é importante para a sociedade observar, que isso ficou em sigilo quantos anos? Isso ficou em sigilo durante anos, durante décadas, até que foi liberado. Esse confidencial aí, aquele carimbinho, é porque essa palestra já foi apresentada em outros lugares também. Agora, vejam, dentro dos desenhos dos objetos voadores não identificados, nós temos, inclusive, casos de UFOs pousados com tripulantes do lado de fora. Isso é absolutamente inédito no mundo. Nenhum outro governo disponibilizou documentos dessa maneira. Inclusive, naquela ocasião, não havia câmara fotográfica, em 1969, era raro alguém ter. Então, os pesquisadores do Sioane, eles registravam as ocorrências relatadas pela população em desenhos. Então, os pesquisadores do Sioane, eles registravam as ocorrências do Sioane, eles registravam as ocorrências do Sioane.